Música Olá, estamos começando mais um programa Ação Parlamentar E o nosso convidado de hoje é o vereador João dos Santos Com quem eu passo a conversar a partir de agora O vereador vai fazer uma prestação de conta do seu mandato Vai fazer um balanço de tudo o que realizou aqui na Câmara Em benefício da cidade de João Pessoa e do seu povo Vereador João dos Santos Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa É uma honra tê-lo aqui novamente Bom dia Edmilson, bom dia a todos os espectadores da TV Câmara É um prazer também muito grande estar aqui fazendo mais uma vez O prestamento de conta do nosso mandato Vereador, o senhor tem batido muito na tecla da questão da mobilidade urbana Que o trânsito de João Pessoa tem causado muitos problemas As autoridades estão empenhadas na procura de soluções De curto, médio e longo prazo Para essa questão Mas o senhor acha que no caso o prefeito Luciano Cartacho Ele já vai ter como avançar bastante Para solucionar esse problema da mobilidade aqui em João Pessoa? Eu acredito muito que soluções existem Porque para isso foi criado o problema Hoje a gente praticamente Se você vir do bairro centro Nos horários de 7 horas da manhã Uma hora da tarde e a volta desses percursos É o maior desastre do mundo Porque é carro em cima de carro Quer dizer, a gente sente que em João Pessoa A população de automóveis está muito, entendeu? Muito grande Então a gente tem que ver a maneira de fazer corredores, desvio Aí para que não tenha mais esses congestionamentos Que está havendo nos horários de pique aqui em João Pessoa Um outro problema ainda dentro desse assunto, vereador É a questão do número excessivo de motos 90% dos acidentes Atendidos Dos acidentados atendidos No hospital de emergência e trauma de João Pessoa São motoqueiros São motociclistas São ciclistas Quer dizer, o número é muito grande Os acidentes acontecem com frequência E que solução poderia ser dada para esse problema? A questão das ciclovias tem sido debatida Mas o poder público ainda não conseguiu chegar nem à metade do que é necessário No caso das ciclovias E a questão das motocicletas? Nós vemos a situação da imprudência dos motoqueiros Mas tem também, por outro lado, a falta de respeito Que os motoristas têm com ciclistas Com motociclistas Porque a gente vê que não é muito respeitado Esse público aqui em nossa capital Quer dizer, não é em nossa capital Em todo o país Que a gente vê esses acidentes aqui E ver fora também do nosso Estado Então a gente tem que ver que tem que existir Uma educação no trânsito Sob o problema dos motoqueiros e dos ciclistas Então o senhor defende aquela tese Que o poder público tem que investir mais Tem que investir também Não é só investir mais É investir também em campanhas educativas Através da mídia impressa Do rádio, da TV também Para educar essas pessoas É justamente a gente vê por esse lado Porque muitas vezes a gente sente Que aqui dentro do trânsito aqui É imprudência em cima de imprudência É pessoas que às vezes até não habilitadas Quer dizer, dirigindo outros também Em cima de motocicletas Então a gente tem que educar o povo E ver como fazer para evitar esses acidentes Porque é um caso sério mesmo Porque se você chegar nesses hospitais No hospital de ortotrauma em Mangabeira De emergência e trauma aqui também É o maior número de acidentados É de moto Então o que é que acontece? É fratura É... É até óbito, né? Até óbito, né? Porque quando a pancada é grande na cabeça A pessoa vai ao dia de imediato E há aqueles casos em que a pessoa fica parapléstica Ou seja, fica aleijada aí para o resto da vida Para o resto da vida Então, são essas coisas que tem que se corrigir Ver a viabilidade de desviar mais esse trânsito Para ver se acontece menos acidente aqui dentro da capital O excesso de veículos, claro Gera um outro problema Que é muito sério A falta de estacionamento Então nós conversávamos ainda há pouco nos bastidores Vereador Exatamente sobre essa problemática Que a pessoa chegar ao centro da cidade hoje De bom pessoa A partir das oito e meia da manhã Não vai encontrar vaga para estacionar o carro em lugar nenhum Nem no Zona Azul Nem nos estacionamentos existentes Em todo o circuito do centro da cidade Daí a sua ideia do projeto do edifício-garagem Foi isso que o motivou a apresentar o projeto? Essa inexistência de opções? Foi justamente essa aí Porque nós já vimos em diversas capitais do estado Estacionamento-garagem É uma coisa que procura até ficar mais livre o trânsito Dentro da... É o estacionamento vertical, né? O edifício-garagem Verticaliza o estacionamento Quer dizer, aqui em João Pessoa eu acho que já cabe Esse estacionamento em vários setores Até aproveitando aqui a parte da cidade de baixo Outro na cidade de alta Para que fazendo esse edifício-garagem Isso aí vai diminuir muito a situação do trânsito Aqui no centro de João Pessoa Porque facilita mais, quer dizer, diminui mais o fluxo dentro do centro da cidade Muito bom Vamos dar uma... Vamos tratar agora um pouquinho Dentro da sua atuação parlamentar Da problemática lá do bairro de São José Bairro de Padre Zé Bairro de Padre Zé Eu sempre... Não é a primeira vez que acontece isso Quando a gente está conversando O Padre Zé e o bairro de São José Tudo é José Mas de qualquer forma são bairros diferentes E o senhor inclusive reside Lá no bairro Padre Zé Vereador O que é mais urgente para o bairro hoje E que é motivo de sua preocupação? Nós nos preocupamos muito Primeiramente com a segurança pública Porque nós estamos vendo Que a situação de segurança pública Eu acho que chegou Olha, ainda ontem foi baleado Lá no bairro de Mandacaru Que é o bairro próximo Onde tem praticamente a 100 metros Da unidade de polícia Foi baleado uma senhora Quer dizer, um tiro de raspão pegou Numa mulher e numa criança Quer dizer, nós estamos vendo a ação do bandido Praticamente na... Na vista da polícia Na frente da autoridade Então, é isso que mais nos preocupa lá no bairro Porque aqui, nossa cidade de João Pessoa É uma cidade considerada Para todo mundo Uma cidade pacata Uma cidade tranquila Quer dizer, hoje a gente está vendo As ações que a gente via antes No bairro do sul Do sudoeste Hoje a gente está vendo Hoje aqui dentro de João Pessoa Assistindo assim praticamente Todos os dias Então, a gente está vendo Essa situação O dia a dia E cada dia mais se agravando Com a situação Da problemática Da droga Então, tem que investir Na segurança pública Na educação Contra a droga Dentro da nossa escola Do município E nas escolas também Privadas Mas vereador Veja bem Os postulantes Os candidatos A gestores Tanto no âmbito municipal Quanto no âmbito estadual Os candidatos a prefeito A governador E até a presidente da república Em campanha Anunciam Providências milagrosas Inclusive prometendo Resolver problema De segurança pública Num prazo Pré-determinado Isso tem acontecido Com frequência E isso é que tem motivado Também o discreto Da população Na classe política Infelizmente O que poderia ser feito Efetivamente Já que Quem deveria fazer Não tem feito O que poderia ser feito Efetivamente Pra Eu não diria solucionar Porque não há solução Definitiva Pra as questões De segurança Mas pra pelo menos Minimizar essa situação O que o senhor Sugeriria Enquanto cidadão Enquanto vereador Aos gestores públicos Pra que essa situação Tivesse pelo menos Fosse aliviada Pelo menos João Pessoa Chegou ao estágio Que está Infelizmente Nas estatísticas É a segunda cidade Mais violenta do país Eu acredito Se botar um policiamento Ostensivo Constantemente Nos bairros Viaturas rodando Pessoas ali Policiamento A pé mesmo Andando ali Policiando Eu acredito Inclusive Eu encaminhei Ao secretário De segurança pública Ao comandante Geral da polícia Ao comandante Do primeiro batalhão Requerimento Pedindo pra botar Estalar Um ponto de polícia Lá no bairro Pra dizer Que existia Antigamente existia Um posto de polícia Lá Onde o policial Frequentava ali As ruas do bairro Quer dizer Nós Nós do bairro A realidade Nós nos sentimos Mais seguros Porque Nós hoje Encontramos Praticamente A pessoa Armada ali Com arma na mão Passando ali Pra gente Sem poder fazer nada Nem dizer Hoje a gente Tá vendo Essa situação Fiz isso Através de requerimento Fiz uma visita Ao comandante Do primeiro batalhão Foi bem Atendido No assunto Ele acha De acordo Com essa ideia Quando nós Quando fui pra Falar com Comandante Geral Ele fala A respeito Do contingente Que é pequeno Não tem como Botar O policiamento Nos bairros Dessa maneira Então veja bem Vereador Como é que o governante Quer solucionar Quer resolver O problema De segurança Sem fazer investimento No setor Então pelo que Eu estou entendendo O senhor Ao sugerir Mais policiamento Nas ruas Um efetivo maior Está sugerindo Claro Mais investimentos Na segurança pública Subentendos Que tem que investir Na compra de equipamentos E na contratação De pessoal Ou seja A abertura de concurso Pra aumentar o contingente Não havendo isso O senhor vê solução Vê possibilidades De melhoria Pra segurança pública Eu acredito Que só vai melhorar A situação Segurança pública Quando nós estivermos Pelo menos Em cada bairro Uma viatura E policiamento Constantemente rodando Ali dentro daqueles bairros Porque Com essa movimentação De polícia A polícia Faz com que Iniba O O O Mediante De cometer Os crimes Então É dessa maneira Que eu vejo Porque Quem vê segurança Vê dessa maneira Vê com a polícia presente A ideia do prefeito Luciano Cartacho De criar a secretaria De segurança Do município O senhor acha Que pode dar uma contribuída Pode contribuir De alguma forma Claro Junto com o Estado Dessa parceria Para diminuir Esses números Esses índices Alarmantes De criminalidade E de insegurança Na nossa capital Porque eu não sei Até a que ponto A segurança Pública Municipal Pode chegar A garantir Alguma coisa Porque o pessoal Quando vê Um guarda municipal Não atenta A ele Com tanta segurança Agora quando vê Um policial militar As coisas O comportamento Do meliante Já é outro Então o investimento Tem que ser Na segurança Pública Membro do Estado A quem cabe Contratando pessoas Para a polícia militar Para a polícia civil A abertura de concurso Tem que fazer isso Uma das preocupações Suas também É vereador João dos Santos Que a gente tem percebido Aqui na sua atuação Dentro da Câmara É com a problemática Das crianças e adolescentes Aqui da cidade Principalmente Com as drogas Violência A gente já está discutindo Isso há bastante tempo Mas essa questão Das drogas É que gera também Violência E o que fez acentuar Aqui na cidade de João Pessoa Deve ter sido isso também Esse aumento Excessivo Do consumo de crack Principalmente É Até quando o senhor acha Que vai Batendo nessa tecla Em busca de solução Para esses problemas E morrendo principalmente A criança e o adolescente Claro Nós Acredito que eu fui Um dos primeiros A Tentar Apresentar Sugestões Na educação Sobre a escola Tempo integral Tempo integral Eu sei que De segunda a sexta A criança ocupada De manhã e de tarde E no domingo Se arrumar Outra ocupação Fazer uma Uma recriação Com essas crianças Dentro dos bairros Quer dizer Que a prefeitura De João Pessoa Eu acredito Que tem secretarias Capacitadas Para fazer isso Então Então eu vejo Que tem que procurar Aglutinar mais Essa turma De jovens Adolescentes Entendeu Crianças Para que ela não Parta para um outro Caminho E só se Faz dessa maneira Quer dizer Isso será Uma ação preventiva Para que amanhã Não tenha que Se remediar Com outros valores É verdade O prefeito Luciano Cartaxe Ele anunciou Que iria priorizar O setor de educação É um setor muito importante A educação Saúde Mas especificamente No caso da educação O senhor acha Que ele já está começando A executar A cumprir Essa proposta dele Pelo menos Investimentos Parece que não vão faltar Eu acredito Eu já vi agora Essa primeira ação Na educação infantil Porque ele hoje Já parte Para construir Onze novas creches Isso é importante Possivelmente A partir do segundo semestre São mais vinte e nove Agora Tem que crescer mais Também na parte Do Ensino maior O fundamental maior Porque É aí Onde a gente vê A evasão maior De pessoas saindo Das escolas Para se evadir Na droga Agora vereador De que forma A Câmara Municipal De João Pessoa De que forma Vocês vereadores Poderiam Contribuir mais efetivamente Com o executivo Para que essas metas Possam ser alcançadas Seria o que? Através dos requerimentos Através dos projetos de lei Através dos requerimentos Dos projetos de lei Apresentar sugestões Para que Seja apreciada Pelo prefeito Pela sua equipe técnica Para minimizar As situações De demanda Das escolas Né? Então é Dessa maneira Que a gente pode Contribuir aqui Na Câmara Municipal Para que o gestor Maior que é o prefeito Da capital Faça com que Evite mais O aumento Da droga Aqui dentro Da nossa capital E o acompanhamento Quer dizer A fiscalização Que é uma das funções Do poder legislativo Tem que ser efetiva Também Para saber Se aquelas metas Estão sendo cumpridas Mas na questão De infraestrutura Vereador Eu sempre Bato nessa tecla Sempre que a gente Conversa aqui Não só Do bairro Padre Zé Mas como o senhor É voltado Na cidade toda Como é que está Essa questão Da infraestrutura O senhor Que faz parte Da base De sustentação Do prefeito Aqui na Câmara Vai haver investimentos Maciços Nessa área Aqui na cidade Nós estamos solicitando Principalmente lá Para o bairro Padre Zé Nós estamos pedindo Justamente A dragagem Do Rio São Bento Que é um rio Que circula O Padre Zé Que quando A chuva Há muito tempo O senhor Pera essa dragagem Toda vez Que eu venho Aqui A TV Câmara Eu faço questão De tocar Nessa mesma tecla Falar sobre Esse mesmo problema Porque Até agora Não foi providenciado Quer dizer Uma coisa simples É uma dragagem De um rio Talvez não dê 300 metros De dragagem E É dessa maneira Que a gente Vem batendo Nessa tecla Vamos dizer A recuperação Da Praça da Conquista Que é uma praça nova Mas foi feito Um Colocaram os bancos Lá perto De um surmogueiro Isso aí Esses bancos arriados Estão lá Esse tempo todinho Nós pedindo Que seja feita A reforma Até agora Não foi feito Nenhum melhoramento Na praça E É dessa maneira Que a gente Tem que ver E também Pedir ao povo Que quando For feita Essa reforma Na praça O povo Fiscalize Para que os vândalos Não vá destruir Aquilo que é tão bonito No nosso bairro Houve um tempo Houve um tempo Eu não sei se na gestão Do então prefeito Hermano Almeida É que havia Por exemplo Havia um programa De pavimentação Por exemplo Por ajuda mútua Então a prefeitura Não estava com condições Ou não tinha recursos Para fazer aquela pavimentação Naquele momento Aí Esse programa Entrava em ação Aí Ou a comunidade Ou os moradores Daquela rua Entravam com material E a prefeitura Com a mão de obra Ou vice-versa O senhor acha que Em casos extremos Como há casos aí De ruas Que estão aí Há décadas Sem calçamento Algumas até figurando Como calçadas Sem estar Esse programa Poderia ser reeditado? Esse programa Teve Foi na época De Hermano Almeida Na antiga Urbã Era um programa Que era feito Dessa maneira E descontava No No IPTU No IPTU Então foi feito Assim Várias ruas foram calçadas Várias ruas foram calçadas Era feita A parte da prefeitura No caso seria A A pavimentação Né Certo Da área E Muitas ruas foram calçadas O bairro Padre Zé Enfrenta esse problema Ainda não Ainda tem muita coisa Sem calçamento Hoje O bairro Padre Zé O bairro Padre Zé É um bairro privilegiado O bairro Padre Zé É 100% calçado E saneado também? E 80% saneado Então nós estamos Agora Tem hoje Porque como o saneamento Foi feito Numa fase Talvez até Numa fase Política Uma fase muito rápida Deixou muitas coisas A desejar Porque pelo menos Existe obstrução Na área de esgoto A gente procura A Cajepa Para solucionar O problema E até agora Você vê São vários pontos Lá dentro do Padre Zé Com obstrução Do esgoto sanitário E a Cajepa Não toma uma providência Sequer Eu mesmo fui Pessoalmente Fui na Diogo Velho Fui na central Lá Para tentar falar Com o superintendente Falei com a ouvidoria Da Cajepa E Hoje Ainda chegou Pessoas lá na minha casa Falando sobre Esse mesmo problema Que a casa deles Estão cheia De detritos orgânicos Provenido De obstrução Do serviço De sanitário Da Cajepa E a Cajepa Não toma Nenhuma providência Isso aí realmente E acontece Não só no Padre Zé Esse problema Acontece Em vários bairros Da cidade E não se sabe O que está acontecendo Com a Cajepa Não se sabe Se é problema De jeftão Ou se o problema É eminentemente E econômico Financeiro Mas a Assembleia Aprovou A autorização Para que O governo Do estado Seja avalista Do empréstimo Exatamente Para que a Cajepa Salde suas dívidas Saia do vermelho E tente fazer alguma coisa Porque No estado inteiro A Cajepa hoje É um problema É É campeã De reclamações Não é? Mas Vereador Alguns membros Da comissão De obras públicas Da Câmara Têm defendido A revisão De algumas Concessões Públicas Existendo na cidade Porque Ou elas não estão Dando certo Ou estão Sonegando informações Aos próprios vereadores Como é o caso Da Zona Azul Por exemplo Não é? O caso do aterro sanitário E até de obras Da construção civil É tudo É concessão Do município Então Essa comissão Está Membros dessa comissão Daqui da casa Está Sugerindo uma revisão Dessas concessões O senhor concorda Em que age Essa revisão Não Eu Veja Toda concessão É dada Por um período X Então Se ela Tem ainda Tempo Então É tempo Dentro desse Período Que está A própria Câmara Municipal E Em um órgão Fiscalizar Depois é que pode tomar A atitude Dessas revisões Mas é Primeiramente Eu acho que deve Se fiscalizar Porque Como nós somos Órgão fiscalizador Nós temos Todo o direito De procurar Saber Das informações Convocar Pessoas Dessas entidades No caso Da Zona Azul Do Ateu Sanitário Para vir aqui A Câmara Municipal Prestar Esclarecimento Para que a gente Tome conhecimento E saiba Como é que está Andando Essas coisas Muito bem O senhor Que representa E mora Num bairro Que a maioria Das pessoas É carente A gente sabe disso O Empreender JP Foi Criado Pelo Então prefeito Ricardo Coutinho Teve sequência Na administração De Luciano Agra E agora O Empreender JP Está sendo levado Das comunidades Mais carentes Pelo prefeito Luciano Cartacho Através do programa Território Empreendedor Que é o programa Que foi criado por ele É O seu bairro Já foi beneficiado Pelo Território Empreendedor Se não foi O senhor acha Que Há viabilidade Econômica Para que o Empreender JP Atenda Exatamente A essas pessoas Mais carentes Até agora O bairro Padre Zé E aquelas áreas Ali adjacentes Não foi ainda Beneficiada Pelo território Empreendido Mas acredito Que logo logo A prefeitura Vai chegar Com esse Programa Lá dentro Do Padre Zé E é viável Para o bairro Porque o bairro É um bairro Que está crescendo É um bairro Que tem Uma Boa situação Quer dizer O povo gosta Do comércio O povo gosta De empreender Naquela área Então Eu vejo Que logo logo Isso aí Deve estar acontecendo Lá no bairro Padre Zé O senhor É na condição De sindicalista De gestor Também Que já geriu Através Da instituição Que dirigia na época Aquela grande empresa Do Mandacaru O senhor acha Que através Dos cursos Profissionalizantes E através De iniciativas Como essa Do EmpreenderJP Dá para Se Possibilitar Uma melhor Condição de vida Para essas pessoas Que não conseguem Sobreviver Normalmente No comércio formal Quer dizer Com a informalidade Essas pessoas Teriam condições Nós já pensamos Já inclusive Já houve Reuniões lá No núcleo De voluntário Falando sobre Realmente Sobre esse problema Inclusive Em criar Uma cooperativa Para que As donas de casa Vá participar Da cooperativa Fazendo algo Que venha Gerir Venha Ter renda Então Já foi feito Diversas reuniões Mas a gente Até agora Não chegamos A um ponto Um denominador Comum Para que Isso aí Seja providenciado Agora voltando Para o mandato De novo Vereador O que é que o senhor Pretende priorizar Principalmente Em relação A lei de diretrizes Orçamentárias Em termos de emendas Que Claro Vão ter influência Também no orçamento Do próximo ano Para benefício Não só do bairro Que o senhor mora Mas dos bairros De Mojara Que o senhor representa Que tipo de emenda O senhor pretende apresentar Deixa eu dizer Sempre quando eu falo Aqui em apresentar Emenda Eu sempre penso Em compra De equipamentos Para dentro Da prefeitura No caso Eu Sou funcionário Do município Sou hoje Aposentado Estive à frente Do setor De terraplenagem Da prefeitura Durante 16 anos Onde nós Tínhamos um equipamento Com 5 motos Envelhadoras 4 pá carregadeira 25 Caminhão caçamba Então Todo equipamento De terraplenagem Nós tínhamos montado Dentro da prefeitura Como também Hoje a Enlu Que naquela época Era Cessu Tinha todo equipamento De coleta de lixo Carros compactadores Caminhões caçamba Tudo isso Lá para fazer Limpeza da cidade Quer dizer Hoje está Tudo isso aí Terceirizado Então Quando eu falo Sempre em emenda Eu penso Em botar emenda Para que seja Comprado esses equipamentos Se encontram novamente Os equipamentos E o próprio município Passe a fazer a limpeza A limpeza Da cidade Limpeza Terraplenagem E muitos outros serviços Que tem com que A prefeitura faça Isso é muito bom Agora Agora me diga uma coisa E em termos de projetos Deixa eu Eu queria aproveitar Logo esse espaço Sim Antes de falar Sobre o projeto Era falar Sobre Requerimento Que eu já apresentei Aqui Sobre os cemitérios Públicos Bom Que seja mantido Nos cemitérios Públicos Uma equipe De limpeza Que eu vou Tomar como exemplo Aqui o cemitério Senhor da Boa Sentência Onde ali a frente É feita uma maquiagem Quer dizer A frente é mantida A limpa ali Agora a pessoa Vai descer Mas Um pouco Naquele cemitério É a maior sujeira Quer dizer Então A gente pede Que a prefeitura Através da CEDURB Através da Própria ENU Mantenha ali Uma equipe Mantendo aquele setor Limpo Não seja feita Só maquiagem Principalmente Na época do dia Das mães E dias de finado Porque a sujeira Ali encampa Eu digo isso Porque eu frequento Além da sujeira É o problema Também da segurança Há túmulos Sendo violados Há pontos de droga Dentro do cemitério Inclusive o Boa Sentência Hoje existe um serviço De segurança Terceirizado Lá dentro do cemitério Talvez até respondendo Um projeto nosso Entendeu Onde Existe segurança pública Dentro do cemitério Quer dizer Há três ou quatro Vigilantes Rondando ali o cemitério E quando desce No caso do senhor Da Boa Sentência Desce um Um velório Aí o A segurança Acompanha até no local E volta com aquele pessoal Para que não seja Não aconteça Porque Nós mesmo Fomos vítimas lá Um dos enterros De pessoas Da minha família Houve um assalto Onde levaram Cinco bolsas de mulheres Os marginais Um verdadeiro arrastão Foi um verdadeiro arrastão Onde houve Ele corre Corre Da dentro E só Esse supor Quer dizer Hoje eu já sinto Que está diminuindo Essas ações Mas há denúncias constantes De assaltos Não só dentro lá Mas em outros cemitérios também E violação dos túmulos também Então é dessa maneira Que eu peço Que existe essa limpeza Essa coisa Para que o cemitério Seja um ambiente Onde a pessoa Vai sentir bem Que a limpeza Seja constante Eu acho que É como eu fui abordado Agora por um cidadão Na igreja E ele disse para mim Que acha isso aí Uma falta de respeito Com os mortos Que estão ali Por que que só Faz limpeza Onde estão os vivos Não faz onde estão os mortos Faz limpeza Quando os vivos Vão fazer a visita Então É isso que eu estou pedindo A CEDUBE A ENLU Que mantenha Aquele cemitério Pelo menos Em estado De a gente poder visitar E quanto a provércio O senhor pretende priorizar Algum projeto Tem algum projeto Já em vista Para esse final Do primeiro semestre Eu estou Ainda ainda Pegar aqui Um Subsídio De um projeto Que eu quero apresentar Não queria falar Primeira mão Sobre o assunto Porque as vezes A gente fala uma coisa E outros escutam E chega primeiro Do que a gente Então Eu estou primeiro Talvez daqui Para segunda Ou terça-feira Eu estou conversando Com uma pessoa amiga Para me dar A orientação final Para que eu apresente Esse projeto Talvez Na próxima semana Nesses próximos dias Então quer dizer Que há necessidade De se manter Esse tipo de estratégia Porque se não Alguém chega E assume a paternidade Da ideia Que o vereador Tem inicialmente Acontece 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 Alguém já Se apropriou De algum projeto Seu vereador Não Até agora não Porque eu sempre faço Minhas coisas Apresento poucos projetos Mas os poucos que eu apresento Apresento com muita cautela Muito bom Vereador Eu gostaria de agradecer Por sua presença O nosso tempo acabou Conversa muito boa E dizer Que foi uma honra Tê-lo aqui E disponibilizar Cara Os microfones Para as suas considerações finais Eu sou quem agradece A você Edmilson Agradeço O apoio De todo esse pessoal Que está nos cobrindo aqui E dizer que O nosso mandato Está sempre A discussão Do povo de João Pessoa Isso é muito bom Obrigado vereador O ação parlamentar De hoje Fica por aqui Muito obrigado Pela sua audiência E eu espero Poder contar com ela Na nossa próxima edição Um grande abraço A todos E até lá Tchau